Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, estarei tentando para vocês uma alternativa sobre um vídeo bem famoso aqui no canal, que é solucionar esse probleminha aqui ao tentar acessar seu HD externo. Acesso negado, no meu caso aqui, o disco local G. Então, vamos lá. O primeiro método que eu aconselho vocês fazerem é o seguinte. Botão direito em cima do HD que está com problemas, propriedades, logo depois, segurança. Clique aqui em editar e logo depois, adicionar. Você vai escrever a palavra todos. Dá um Enter. Verifique se a palavra todos está selecionada aqui e clique em OK. Logo depois, você seleciona aqui e verifique se está todos marcados. Geralmente, esse último aqui, ele não fica marcado para o padrão. Então, dá um OK e continuar e OK. Verifique se você já pode entrar no seu disco aí. Se não puder entrar ainda, você vai fazer quase o mesmo procedimento. Só que agora, botão direito do mouser, propriedades, logo depois você vai na aba segurança. Você pode clicar aqui em avançados. Você pode dar um clique aqui, adicionar. Logo depois, selecionar uma etiqueta de segurança. Dá um clique e escreva todos. Verifique se todos estão marcados. E seleciona todas as caixas. Como sempre, a última caixa não é selecionável. Não é selecionável. OK. OK novamente. Vai pedir para confirmar. Agora, você vai simplesmente dar um OK. E prontinho. Seu disco já está funcionando de forma perfeita. Aconselho vocês a dar um check disk para proteger o seu disco e verificar se está tudo OK com ele. Você pode simplesmente baixar esse programinha aqui ou fazer o seguinte. Copiar isso aqui que vai estar aí na descrição do vídeo. Você vai copiar. Lembrando que esse G aqui representa a unidade. OK. Vamos voltar lá. Você pode observar que minha unidade com problema é a letra G. É importante vocês seguirem isso aí. Se for letra F, você vai colocar a letra F aqui. Só nesse primeiro. O resto tudo você vai deixar como está. Somente esse aqui. E vai abrir o próprio comando como administrador. Você pode simplesmente digitar CMD e executar ele como administrador. Você vai colar esse código aí. Colou. Dá um Enter. Ele vai checar. Se o seu disco está com algum problema. Geralmente ele fecha quando termina essa checagem aqui. Se não fechar, você pode fechar de forma manual. Agora se você for daquele tipo preguiçou. Você pode baixar esse comando BAT aqui. Geralmente ele entra como vírus. Em alguns antivírus aí. Saibam disso. Você vai baixar. Clicar com o botão direito. E editar. E aqui mesmo procedimento. Colocar a letra de sua unidade que está com problema. E dar um clique em Ctrl F para salvar. Pode fechar. E executar como administrador. O procedimento é o mesmo. Botão direito do mouse. E executar como administrador. Ele vai dar um check disk. E fechar de forma padrão. Então esse aí. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixe aquele like. Caso que ele inscreva-se no canal. Valeu. Tchau. Bença. E fui.